O que você gosta? Oitam! Tão bem com vocês! Voltamos com as menininhas de Peito Grande! Fala a verdade, isso aqui é o que vocês mais gostam, né? É... Entre Pokémon, entre os outros, isso é o que vocês mais gostam. Entre Zelda... Acho que eles devem ver Zelda em um torto. Vai sair, Jossel. Não, estou falando Zelda daquele antigo. U... pain, amur, 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 amur. O million zelda. Aum carina. Opa! É esse que eu prefiro. Ah! Então, esse é o meu lugar e ai estou eu, só esperando. Clone da Minus. Começando lá. Ah, eu me pergunte que eu devia lutar. Diz gost, diz gost, diz gost. Precessos dos lutas! Sempre. Tcha! Achei! É amigo Ah! É tá com você Tá com você agora, ripari Quem é você? Não te importa, me beija agora Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Minori, lembra? A gente já se encontrou? Eu tenho que ficar brava? Eu devo ficar brava Nesse ponto Eu vou ficar saindo fumaça de mim aqui Me desculpa Desculpa caramba, abaixa suas calças aí Eu tô aparecendo aí, Daniel Tá, tá meio cortado Você não tem jeito, ripari Fique agindo desse jeito E nós nunca vamos brincar de novo É Um carro Encontro outro Você é uma estudante da V100? Sim, eu sou Então eu realmente acho que eu não te vi antes Sim Sim Sim, você está certa Você não me conhece de jeito nenhum Ups Ups Eu fiz Eu fiz caquinha Caquinha Desculpa, ripari Meu nome é Mindori Prazer em conhecê-la, batia Prazer em conhecê-la também Agora vamos brincar Agora vamos brincar Que tal brincar de Scott Scott? A gente não devia lutar? Eu ia brincar com você Lutar? Ou você quer brincar de Shinobi? Brincar de Shinobi? Sim, é meu É o meu jogo favorito de todos Você quer saber por quê? Por quê? É um crime colocar essas duas poções Por que eu sempre ganho? Ae, porrada Começamos bem o dia Com duas garotinhas se batendo Não, com as duas garotinhas mais trouxas de todas que tem, se batendo Nossa, que isso, Jiuquinho Que raiva é essa Não fala mal da Ribari, vou proteger a Ribari Que coisa é só Ribari Olha a pressa conseguindo Pena que ela é um personagem de Doki Doki. Não. É, deve jogar Doki Doki, Dioguinho. Vamos, vamos. Pena que ela é um certo personagem de Doki Doki. Ah, ah. Ué, cadê ela? Tem que entrar mesmo. É assim na turma quando a pessoa... Ah, usa a turma aí, Dioguinho. Não, não vou fazer não. É assim mesmo, é assim na escola que acontece. Se entrar na sala, tem ninguém. Aí do nada eles disseram de bater. De repente o porta fecha assim. Porque se você vê que tem gente, você não entra. É, o chefe falou. Chefe falou que você não pagou a mensalidade aí. A professora era pra tá aqui, cadê ela? Já é tudo combinado, a professora do nada não tá aqui. Não é um horário de alma? Não, tá, matava a professora. Coelho! Coelho! Tamo presente. Feliz Páscoa pra você aí, você que tá vendo aí, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Feliz Ano Novo pra você também. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz... Podia jogar um jogo bem assustador no Halloween. Ah, eu não queria. É, você faz um string. Não, podíamos jogar um Resident Evil. Não, Resident Evil eu não... Sozinho meia noite em você. Então! Por isso mesmo, eu nunca... Eu acho que eu joguei Resident Evil. Não, eu joguei os 3DS. Daniel falou que eu ia fazer um string de jogo de terror sozinho meia noite. É. Vai sim, Daniel. Ah, vai. Se eu fizer vai ser do jogo bom. Que jogo bom? Nenhum. Doki Doki? Que não tem jogo bom. O jogo é todo bom. Você não deveria estar jogando, deveria estar lendo um livro. É verdade. Hashtag Volta em Bolsonaro. Não. Não, meu Deus. Não. Não. Não, não. Sabe? Tô achando essas meninas aí. Essas meninas parecem a personagem de Esquadrão Suicida. Aquela espadachinha japonesa. Deve ser. De onde eles tiraram. Esquadrão Suicida mesmo. Não é. Não é. É. Porque aqui é tudo original, né? Tudo... Tinha dessa personagem de Doki Doki. Mas Doki Doki veio depois? Ele morreu. Porque lá. Para de discutir comigo, Daniel. Pera. Falei que eu vou me divorciar com você. Ah, não. Mas é quem fica com o filho. É que eu tento fazer uma coisa. Tá demônio aí jogando esse negócio. Deixa ele jogando aí que a gente vai embora. Ele consegui. Ó, ó, ó. Tem ninguém, ó. Tem ninguém. Posso entrar pra estudar? Posso entrar. Ah lá. Viu que mara? Você dá o mesmo passo do nada. Do nada brota. Do nada brota. Dança. Mas é... Ai, ai, ai. Usa as técnicas de alguém das bundadas. Usa as técnicas das bundadas. Minha lela. É roubado. Roubado é o Lula. Roubado é esse povo brasileiro. Só quero ver quem a gente vai votar. É isso que é roubado. É isso que é roubado. Eu vou votar no outro, né? Não. Segundo turno. Segundo turno. Então eu vou votar no outro. A gente nem sabe quem vai ganhar o primeiro... O Mario. Vai ser o Bolsinha e o... Shigeru Miyamoto. E o... Kakebuchi do Lula. Ai eu quero ver que a gente vai votar. Ai, ai. Vai votar no outro. Ai ferrou, campeão. Otaquinhos para presidente. Volte em mim. Homem candidatório. Daqui a 4 anos. Eu tenho certeza que se tivesse o Otaku de presidente, ia ser o melhor presidente do Brasil. Ia ser muito bom. Ia liberar essas coisas aí pra gente. Aí, level up. Dá level up. Tá certo. Dá muita experiência. Nossa. Chegou pra caramba, pô. Eu zewo pra... Level voadora. Uau. Ela é pura então, né? Eu não sei. Matou. Ela tem coração puro. Não sei. Fiquei chaco. Só matou a menina, mas tem coração puro. Ai. Ai, coelho. Coelho. Já pensou se na verdade esse coelho é um homem disfarçado? Não. Só se for um anão. Me levanta, me levanta. Só se for um anão. Eu não ouvi ele falando assim. Me levanta aí. Ai. Não. Não. Mostrou esse coelho no anime? Ah, eu acho que mostrou, mas ele não falou. Ai. Eu acho que eu venci. E aí pulou. Isso foi divertido. Você quer... O que você quer brincar isso aqui? Não. Como você acabou de se levantar. Chega. Você tá pelada. Tô cansada. Eu tava só brincando de fingir. Como é que brinca de fingir? Você sabe, quando você ensina um novo jogo, você sempre deixa o iniciante ganhar primeiro. Eu não deixo não. Eu não deixo não. Eu não deixo não também. Eu tenho que apanhar. Ah. Então eu sou iniciante. Pera. Você me deixou ganhar? Mas é lógico, né meu? Vamos ficar de esconde esconde em seguida. Tá com você. Tchau. Eu vou esconder. Ela ficou lá inteiramente. A mulher não vai atrás dela. Ela pega uma colher assim. Você tá escondida. Talvez eu devia deixá-la escondida. Ela fica atrás da janela. Ela fica atrás da janela assim. Tô escondida. Nunca vai me ler aqui. É transparente ouvir. Você sabia? Se falar nisso, o Ianzinho começou a jogar Mario Kart. Quem? O Ianzinho, meu filho. Quem é o Williamzinho? William Bonner. William Bonner. Aí ele ficava, tio, por que você fica meio batendo, tipo, jogando os cascos? Eu falei, porque a vida é assim, filho. Um monte de gente já sei ganhar, não. Mas agora ele já tá bom, já. Tá bonzinho, assim, tipo. É que eu também não sou bom no Mario Kart, assim. Não dá pra dizer. Mario Kart só? Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. O novo jogo de tabuleiro do Mario Kart. Mario Kart. Menino falando de Mario Kart, hein. Por que? Deu notícia de Pokémon. O que? Do menininho novo lá? Do menino novo. Não tem nada a ver com Mario Kart. Eu só... O que é de Mario Kart? Vou lançar um jogo de... A Daniel tá tipo... Ela está atrasada. O que está... O que está fazendo com que meu oponente não chegue? Meu, essa... Ela quer muito se esfregar na ribada. Ah, quem não quer? Eita. Ah, desculpa. Minha amiga me chamou. Ela tava tipo... É... Estava tipo... Eu gosto da Shi, que eu vou perder. Vai. Porque eu não vou ganhar da Shi. Mas sabe... Ela é muito bonitinha e docinha. Eu estou super excitada com esse cara. E eu não queria dizer... Ana, eu totalmente tenho que lutar com uma menina. Então, eu estou tipo... Ok. Eu vou fazer ela falar por 5 minutos. É verdade. A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. E então... Meia hora depois. Você... É meu oponente. Uuuuh... Qual... Qual o seu problema? Hum... Tipo... Você ainda é muito jovem. Por que você tem essa voz? Que? Me desculpa. Me desculpa. Mas eu não estou aqui pra brincar de... Não. Pra tocar nenhuma música. Acho que dessa escola ela é a que eu menos gosto. Eu também. Eu retiro aqui disso, você é ilar Agora que ela tá na escola da ribaria, hein Você é ilar Você é ilar Aí depois você é ribaria Eu sou chique Eu sou chique, tá vendo minhas roupas? Prazer em conhecê-la Aí depois eu acho que vem a loirinha Não, loirinha é a que eu mais gosto Mumi, mumi Aí depois Acho que vem aquela das espadas lá A espada de cabelo azul E aí depois a menina lá capiscou O Saka Aí a ribaria e ela Eu totalmente sei o que você quer Tipo, minha amiga Shizui Ela é tipo, totalmente super É super quieta Todo tempo, então Ela tem piadas Ela solta piadas De repente Mas isso que faz ela ser legal Certo? Então Eu vou introduzir a Shizui pra você Vocês vão ser totalmente melhores amigas É legal as falas da Shiki Porque ela começa a falar dos outros No meio da negócio Você fica tipo Chega de falar Vamos conversar Oh certo Nós vamos lutar penas Essas escolas Entre aspas Ou pela honra Ou seja Mas mais importante O seu tapa-olho É realmente super bonito Mega ultra bonito Meu tapa-olho É bonito Se eu ganhar Você poderia Tipo Dar pra mim ele Isso é absurdo Você não vai Encostar nem um dedo nele O que é que tem dentro desse olho? Eu não lembro Ela já falou Ela já falou Noutra história, Dioguinho Eu não lembro O que é? É tipo É tipo Uma herança de família Alguma coisa? Provavelmente ela vai explicar Agora eu tenho que ter ele Eu tenho que ter você Na cama Seus desejos não significam nada Eu não vou perder Ok Vamos festejar o paixão E começa a mesma luta de antes É que coisa era da irmãzinha dela Aí ela colocou no olho pra ficar Pra sempre lembrar da irmã dela Até que na outra escola lá Ela ficou falando Ah, você usa esse tapa-olha pra evitar que seus poderes saiam Esse negócio assim Isso é muita coisa de Shunibyo É, muita coisa de anime Sabe o que é Shunibyo? Não, fala Explica pra galerinha Shunibyo traduzindo Diretamente do japonês É síndrome de aluno da oitava série Que isso? Que é aqueles caras que Que normalmente na oitava série Que eles apresentam isso Que eles acham que eles Vivem dentro de um anime Aí eles por exemplo Eles ficam falando Nossa, eu sou Eu sou o Sasuke, o Tia Vocês não vão me matar Porque eu sou minha Isso Isso é real Eles fazem isso Eles fazem Ai, vergonha ali Ai, gente Eu amo o japonês O povo japonês Mas tem uns negócios esquisitos Não, mas isso nem todo mundo Tem dúvida que o japonês é esquisito Só quem tem é essa coisa Não, mas... Quem tem? Não era pra ninguém Tem essa coisa Tipo, meu Deus Até aí tem no Brasil Os ataquinhos aí Tem um anime de... E é só Tipo, só sobre Shunibiu O protagonista do... Do Steins Gate É Shunibiu Sim Você vê que ele fica tipo Ah, eu sou Eu sou Eu sou A organização está atrás de mim Aí você me fala Um jeito que o mundo está hoje Que ai, qualquer coisa é mimimi Sei lá o que Se esse cara apanha lá Ah, mas... Ah, tá Se você vai... Se esse menino apanha na escola Sofre bullying Tá errado Tá errado Tá errado Apanhar é errado Tá errado Fazer bullying nele mesmo Zoleira, não é não Não, eu acho que tem que fazer Não é pra dar bullying não Se vocês não fizeram bullying em mim Por que que vai fazer ainda assim? Você não ficava Ah, não Ah, você não sabe Eu não fazia bullying em você Eu andei Ah, você fazia bullying Por isso que eu estava estranhando Eu não faz bullying em você É lembrando do momento assim Na verdade Ele não era pra gente ser amigo do Douglas O Douglas ele ficava atacando Uns... Os negócios lá de compasso Na linha A gente ficava usando ele O que que você está fazendo aqui? Vai, mano Tipo Pela a boca que agora essa casa é minha Ah, não Eu mostrei que você tem que sair agora Rodolfo também era bem agressivo Quando eu era criança eu era tipo mafioso Você já viu aquele filme O Chefinho? Eu era tipo isso Não, tudo mais isso Eu era tipo isso quando eu era criança Eu até tinha meus guarda-costas De mafia Ixi, fechou atrás de você ali Fechou ali atrás aí meu Agora não pode fazer mais analto Ah não, eu só pago pra isso Você não é pago o ponto final aí Você não é nem pago pra nada Você não é pago o ponto final Você está usando esse golpe O que eu quero? Explore os outros golpes dela Eita, você viu o que ela fez com ela? Ela te abatou Ela foi? Não Vocês não viram? Depois quando sai esse vídeo Vocês vão falar isso Eu não vejo esses vídeos Eu também não vejo não Mentira, vejo a rede Oxe, é a melhor série do canal? Eu só não vai ser um chinelo Eu acho que eu estou fazendo Mais comentários, mais Enrolando pra ver se ele não cabulha Porque toda vez que eu vejo Eu anoto Ah, isso foi da hora Pra fazer um vídeo de melhores momentos É verdade, a gente tem que fazer umas coisas De melhores momentos Nossa, eu comecei a fazer de Adigo Depois eu parei E o que você está fazendo? Adigo, acho que você pediu É verdade, a gente vai fazer 30 cada um De HeartGold Porque tem 90 episódios Jesus Cristo Tem 90 episódios esse negócio Ai eu estava fazendo de Undertale Estava vendo os melhores momentos de Undertale Acho que eu ia fazer de Metroid também Porque só tem 8 episódios Eu não acredito nisso Olha, como que está a edição daquele episódio? Nem comecei, menino Tirar a Biribe Nem comecei Nem comecei E vai estar uma bagunça aquele episódio Vai ser bonito aquele episódio Deu tempo? Não, não sei Só pra não Terminar Vai ser só essa historinha aí É melhor Isso foi surpreendentemente difícil Se ela não tivesse perdido o foco Ela poderia ter me derrotado Então Qual é o problema desse Desse tapa-olho De... De... Que que é? Qual é o problema dele, hein? O quê? Você Não estava chocada? Ah, quer dizer Você tem os dois olhos Eu posso totalmente dizer isso Então por que você está vestindo isso? Não te importa Alguém tem um segredo Pim, não me conte agora Eu tenho que encontrar Shizui Nós vamos comer um pouco de macarrão Comer macarrão Quer um... Quer um prêmio, Daniel? Você quer um prêmio? Só que não foi com a Shizui Ei Você... Ah não Ei, você quer se juntar a nós? Eu posso introduzir vocês Introduzir Olá Esse é... É... A não ser que você tenha alguns machucadinhos aí Então tipo... Talvez na próxima Tchau Falou Droga Qual o problema com ela? No próximo episódio E no próximo episódio Vamos ver qual luta mais nos revela E é Rank... G E P... Oh, o menininho foi muito bom, meu Até o próximo episódio, seus demônios Tchau, tchau 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 Tchau